Vamos lá então galera, tô aqui de volta, Pepe, Pepe Figueirão, prazer imenso ter você aqui assistindo mais esse vídeo. E hoje aí a gente vai tá falando sobre a tecnologia de echo cancellation, né, enfim, traduzindo pro português, cancelamento de áudio, né. Todas as plataformas tem aí um tipo de cancelamento de áudio e eu tenho visto aí no meu fórum, né, nos grupos, tal, que a galera tem aí tido problema, né, com esse tipo de tecnologia. Às vezes algum músico quer tocar, às vezes aí o teu convidado continua tendo algum tipo de echo na sua live. Então nada melhor do que eu vir aqui e te explicar aí essa tecnologia e também te dar algumas dicas aí de como, né, você pode aí acertar a sua live pra que não tenha problema de echo. Vem comigo! Então galera, vamos falar um pouquinho aí sobre o echo cancellation, né, essa tecnologia, tá, que é muito conhecida. De repente você aí ainda não, né, enfim, se tocou, mas na verdade essa tecnologia de cancelamento de áudio, tá, ela é bem antiga, até mesmo ela é usada nos nossos celulares, tá. Quando você tá falando aqui no Viva Voz, você sabe, você vê, né, enfim, você escuta, que você não tem aí o retorno da voz da pessoa que está falando. Ou até mesmo a sua voz não retorna, até mesmo, né, você tá falando ali no Viva Voz a outra pessoa também e você não se escuta, tá. Então essa tecnologia já é bem antiga, desde aí dos celulares aí e ela aí também tem dentro aqui das plataformas, né, como o Zoom, como aqui no Wave.video, no StreamYard, enfim. Em todas essas plataformas a gente tem um tipo de processamento de áudio, tá, no caso aí o echo cancellation é um tipo de processamento de áudio e hoje aí eu quero mostrar pra vocês qual é o benefício, já que é uma tecnologia que veio, né, pra beneficiar, né, enfim, pra ajudar, mas que muitas vezes acaba complicando a nossa vida ou a sua vida, tá. Então aqui nada melhor do que explicar aí. Então o que que acontece, né, vamos ver aí alguns exemplos, né. Quando você tá fazendo uma live, o que que acontece? Você está enviando um sinal de áudio, tá, esse seu convidado que está ali do outro lado do mundo ou de uma outra cidade, enfim, independente da distância, ele pode estar no outro quarto, ele vai estar escutando você, tá, então à medida que ele está lá escutando você e ele também tem um microfone no qual ele vai falar com você, tá, esse microfone e esse speaker, né, e esse alto-falante no qual ele vai estar te ouvindo, tá, se ele tá ouvindo pelo laptop ou pelo computador, ele vai tocar e o microfone é bem capaz de pegar essa voz, né, enfim, e dar o retorno, né, desse áudio, do seu próprio áudio, vamos dizer assim, tá, e aí por isso que esse echo cancellation vem, porque ele não deixa, tá, que esse retorno aconteça, tá, então o que que ele processa ali? Ele vê ali que aquela voz que está falando, ela tá retornando e ela cancela aquele áudio, tá, pra que não tenha eco, mas ele não faz só isso, tá, ele também, ele tenta tirar ruído do seu quarto, ruído dali da onde você estiver fazendo a sua live, né, todos nós sabemos que mesmo no celular, se você tentar ali falar no celular dentro de uma boate, dentro de um lugar com áudio muito alto, você não vai conseguir, então não existe cancelamento de áudio que resolva todos os problemas, tá, então você tem que estar aí num local onde você tenha, né, assim, um controle, né, mínimo, pelo menos ali, do barulho, né, do ar-condicionado ligado, do cachorro latindo, da criança, enfim, todos nós sabemos como é que é isso, e aí você vai usar ou não esse cancelamento de áudio, outro motivo que você acaba usando o cancelamento de áudio, tá, que você deixa ele habilitado na sua conferência do Zoom, ou aqui no Wave.Vídeo, no StreamYard, aonde for, é que você, muitas vezes, você tá usando esse alto-falante do laptop, né, eu já cansei de falar aqui, quem me segue aqui, que você tem que estar usando algum tipo de fone de ouvido, tá, porque aí esse som, né, o áudio da pessoa que está vindo, que você está recebendo, que você está conversando, ele só vai tocar aqui nos seus ouvidos, ele não vai tocar alto para que você tenha que usar o Echo Cancellation, então você pode usar um fonezinho como esse, você pode usar, né, enfim, um AirPod, você pode usar aqueles headset grandes, tá, você escolhe aí o que que você pode usar, o que que você quer usar, tá, e por que que eu falo pra você usar, né, um headsetzinho, né, enfim, um headphone? Porque o Echo Cancellation, né, por ser uma tecnologia de compressão do áudio, né, enfim, de tentar eliminar ali o ruído, de tentar eliminar o Echo, acaba que ele digitaliza o seu áudio, tá, perdendo ali qualidade do seu áudio, então, se você quer ter a melhor qualidade de áudio possível, você tem que retirar o Echo Cancellation, você não deve usar o Echo Cancellation, mais uma vez, entenda o que a tecnologia nos dá, o que ela, o que ela beneficia, tá, mas entenda também o que que ela não faz tão bem ainda, a gente não tá ainda, né, enfim, numa era onde que a gente pode ligar o Echo Cancellation, ela vai resolver e vai entender todos os ruídos que estão acontecendo e vai deixar só aquele, né, que você quer. Um caso, né, que é bem, bem, bem particular e bem, bem comum, tá, de acontecer, são com os músicos, tá, então, vamos dizer que você esteja fazendo uma live, né, e você esteja tocando um violão, vou fazer, vou fazer uma coisa assim bem simples, tá, você tá tocando um violão e você tá cantando, você tem um microfone, tá, é uma outra coisa que a gente pode entrar aqui no futuro e falar sobre as cápsulas de microfone, porque cada um é diferente, então você deva ter um microfone com a cápsula certa para o seu local, né, de trabalho, pra onde você tá fazendo a sua live, pro trabalho que você vai fazer, enfim, mas vamos dizer que você aí é um músico, né, enfim, tá tocando ali um violão e você tem aí o Echo Cancellation ligado, porque, na verdade, você está com o laptop aqui, como eu estou aqui e você está ouvindo, né, o entrevistador e você vai começar a tocar, ele vai falar, então vai lá, Pepe, toca alguma coisa pra gente, e por eu estar ouvindo pelo alto-falante do laptop, né, acaba que eu tenho que estar com o Echo Cancellation ligado, e aí vamos dizer que eu estou com o Echo Cancellation ligado, vou começar a tocar o meu violão, o que que vai acontecer? O Echo Cancellation, né, por ele não ser tão inteligente ainda, tá, ele vai ver, ou ele vai acreditar, que o meu violão é um ruído, ele não faz parte, ele acha que eu não quero aquele som, né, porque ele tenta identificar, né, a frequência da voz humana, tá, então ele tenta ali tirar ali a voz humana de dentro ali do violão, então uma vez você começa a tocar o violão, pode ser que ele até deixe um pouquinho, mas a partir do momento que você começa a cantar, tá, ele vai suprimir, ele vai tirar o violão, e isso ele está digitalizando, você vê que o áudio fica bem estranho, então o que acontece? Se você vai fazer uma live, né, onde vai ter músicos, é bem importante que você não tenha o Echo Cancellation habilitado, que você ali tire o Echo Cancellation, ah, mas Pepe, como é que ele vai, eu tenho que falar com ele, ele tem que usar fone de ouvido, não tem jeito, tá, você tem que entender que a tecnologia entenda esse processo, entenda esse fluxo do áudio que está acontecendo e o porquê ele faz isso e porquê o Echo Cancellation ajuda e em alguns casos não ajuda, tá, o áudio está indo e está voltando pelo mesmo microfone se você tem um áudio muito alto ou se você tem um alto-falante muito próximo do seu microfone, tá, muitas coisas podem ser feitas, né, com engenheiro de áudio, se você está fazendo um show, né, existe aí compressores, gates, existem várias coisas, até mesmo a escolha do microfone ideal, a maioria dos microfones já tem um processamento de áudio, né, no microfone, tá, enfim, então isso já ajuda, então tudo isso como um lapela, como um cardioide ou um shotgun, enfim, estou falando tipos diferentes de microfones que tem tipos diferentes de cápsula, como eu falei, a gente pode até entrar num vídeo no futuro aí falando um pouquinho dessas cápsulas, desses microfones, para que você possa escolher o melhor para a sua live, para o seu, né, estúdio e por aí vai, tá. Eu queria mostrar antes aqui um pouquinho aonde você encontra a setagem do Eco Cancellation dentro dessas plataformas, eu acho que é bem básico, mas algumas pessoas ali não sabem aonde está, tá, então eu vou mostrar para vocês. Em alguns, né, não tem como mostrar em todos os softwares, né, que existem, mas eu vou falar aqui nos mais comuns, vou até aqui abrir o zoom aqui, porque o zoom é realmente um dos softwares mais comuns, né, enfim, deixa eu trocar aqui a minha câmera, deixa eu colocar aqui em tela cheia, né, para que você possa ver um pouquinho melhor, e aí deixa eu vir aqui para essa outra página, aqui eu estou com o zoom aberto, eu vou dizer que eu quero, né, entrar aqui com o meu áudio, tá, e aqui você vê que eu tenho o meu áudio aqui embaixo, tá, e eu posso clicar aqui, eu posso escolher o meu microfone, tá, qual microfone que eu quero usar, eu estou usando o meu microfone externo, é legal você entender que muitas vezes, deixa eu me colocar aqui embaixo aqui, muitas vezes o que acontece é que você, no Windows principalmente, você tem vários drives diferentes, então escolher bem o seu microfone é importante, tá, e aqui você tem o seu alto-falante, você vê que eu tenho vários alto-falantes aqui, e aí você também tem que escolher aqui o seu alto-falante, que no caso aqui já estou escolhendo também o meu fone de ouvido, tá, mas vamos lá, onde você encontra o Echo Cancellation? Você vem aqui em áudio sets, né, que é o settings aqui da plataforma, do zoom, no caso aqui eu estou usando, eu sou o host, né, então eu estou ali fazendo a live, e você desce aqui na aba de áudio, tá, e você vê aqui Echo Cancellation, tá, é aqui que você vai habilitar ou desabilitar, no caso aqui eu estou desabilitado, o que significa isso? Eu tento sempre deixar desabilitado, porque eu sei que o Echo Cancellation me dá, né, enfim, essa digitalização, e eu quero ter a melhor qualidade possível, por isso também eu tenho aqui, ó, estéreo áudio habilitado, tá, então essa função aqui vai me dar maior qualidade no áudio, tá, porque eu estou numa função estéreo, não que eu precise, porque voz é mono, mas, enfim, se eu for tocar uma música, né, principalmente vocês aí que são músicos, se você tiver essa opção de estéreo, é legal você estar habilitada, vai usar um pouco mais da banda de internet, então tenha, fique ligado, entenda, tá, que habilitando o áudio estéreo, você vai estar usando um pouco mais de banda, sua internet tem que ser boa, tá, não vai usar tanto mais não, mas é importante você entender isso, e aqui também eu tô, aqui no Zoom tem essa função aqui de alta fidelidade do áudio, eu também tô habilitado, eu sempre tento deixar tudo ali na maior qualidade possível, tá, deixa eu partir aqui para o StreamYard, tá, então aqui eu vou entrar dentro do StreamYard, ele vai me pedir aqui a câmera, né, enfim, essa coisa toda, eu vou estar entrando aqui já, você vê que ele já está batendo o meu áudio, ele já encontrou, mas aí você pode vir aqui em setagens, em settings, tá, você vai na aba de áudio, e você vê aqui que ele já encontrou o meu microfone, né, no caso aqui, é o meu microfone externo, eu estou no Mac, aí ele está aqui, ele encontrou esse meu headphonezinho aqui pequenininho, né, que está plugado aqui no meu Mac Mini, e aqui embaixo, você, né, eu tô na aba de áudio, você vê aqui o Echo Cancellation, mais uma vez, ele está desabilitado, porque eu não gosto de usar o Echo Cancellation, tá, e aí eu estou ali com o estéreo áudio, né, então ele, o áudio em estéreo, porque eu sei que ele vai me dar uma melhor qualidade, então isso aqui é dentro aqui do StreamYard, vamos entrar aqui no Wave.vídeo, tá, então deixa eu entrar aqui, vou abrir o estúdio aqui do Wave.vídeo, e aí aqui a gente tem a mesma coisa, ele está recebendo aqui a minha câmera e o meu áudio, e aqui eu vou em setagens, settings, e aqui eu vou na aba de áudio, aqui na aba de áudio, você pode ver que ele está encontrando, o meu áudio está batendo, ele encontrou também o meu microfone externo, né, o meu alto-falante, tá, ele está usando aqui o meu monitor, que é uma TV, e aqui embaixo você vê aqui que eu tenho o Echo Cancellation, mais uma vez, você vê que ele está desabilitado, porque eu não gosto de usar o Echo Cancellation, e aí eu tenho aqui também a função de áudio estéreo, habilitada para ter uma maior qualidade de áudio, tá. Enfim, gente, é isso que eu queria passar hoje para vocês, né, falar um pouquinho aqui do Echo Cancellation, né, enfim, de toda essa tecnologia, e como você pode resolver, tá, vamos lá, vamos lá, isso aqui vai ser um capítulo aqui dentro do vídeo, como é que vamos, vamos dizer que você tem uma live, você tenha três, quatro, cinco, seis, sei lá, quantas pessoas ali dentro da sua live, e você precise ali, você está tendo áudio, você precisa consertar, você precisa ajeitar, alguém está tendo áudio, quem está te dando áudio, você não sabe ali quem é que está fazendo aquele áudio acontecer, né, e aí você está com três, quatro, cinco pessoas, como é que você resolve? Ah, Pepe, eu vou lá e ligo o Echo Cancellation? Não. Não, por quê? Porque eu não gosto do Echo Cancellation, nada melhor do que você entender, por isso que você está assistindo esse vídeo, e você poder consertar, ajeitar ali com o seu conhecimento, com a informação que eu estou te passando. Então, vamos lá, como é que você vai consertar esse eco que você está tendo na sua live? Primeiro, você vai pedir para todo mundo na sua live mutar, mutar o áudio de cada um, então ele vai ali dentro do StreamYard, dentro aqui do wave.video, da onde ele estiver, e vai mutar o microfone, todos eles têm ali o mute, o zoom também, você pode se mutar. E aí, o que você vai pedir? Você vai pedir para cada um, um a um dos seus convidados, ligar o microfone, aí você vai testar um a um, e você vai pedir ao fulano, liga o seu microfone, e aí você vai ver se você tem algum tipo de eco, você não tem eco, então beleza, muta, passa para o segundo convidado, desmuta o seu microfone, aí começa o eco, opa, beleza, a gente está com eco com você, vamos tentar ajeitar o seu eco. O que você está usando? Ah, eu estou usando o meu celular, ótimo, está usando o celular? Sem problema nenhum, mas está com fone de ouvido? Ah, a pessoa fala, sim, eu estou com fone de ouvido, está vendo aqui? Eu estou com fone de ouvido. Beleza, então você deve estar dentro ali, da plataforma, escolhendo o microfone errado, tá? Então você vai ali, ele tem que entrar ali na setagem, igual que eu mostrei para vocês, em qualquer um dessas plataformas, e escolher o microfone certo, que pode ser que mesmo um plugado, né, o celular ou o computador, enfim, tenha escolhido errado. Muitas vezes a pessoa entra na live, tá? E depois que ele pluga o headphone, né, o microfone dele, e aí a plataforma já escolheu um outro microfone. E aí você, né, resolveu aquela pessoa, passa para a terceira, passa para a quarta, e vai todo mundo um a um, sempre pedindo para mutar e desmutar, e tentando resolver o problema. Ao final, né, de todas as pessoas ali, você vai pedir para todo mundo ligar os microfones, e ver se o microfone, se o eco ainda continua, tá? Você vai ver que na grande maioria, 90% das vezes, tudo já está resolvido, tá? Enfim, ali ninguém mais vai ter eco, já está mil maravilhos. Agora você também vai me perguntar, Pepe, mas eu sou músico, e aí o que que eu faço no meu caso, né, eu uso o eco-cancellation? Lógico que não, né, como eu falei, eu nunca uso o eco-cancellation, eu só uso o eco-cancellation em uma única causa, né, em um único momento, quando o meu convidado, ou quando a live que eu estiver controlando, essa pessoa tiver um laptop, um computador, e ela não tem a fone de ouvido, ela tem que ouvir e falar, né, enfim, ali com o som alto, tá? O que que você pode tentar fazer? Pedir pra essa pessoa diminuir ali, um pouco ali, o alto-falante, tá? Que aí, de repente, o microfone não vai captar esse retorno, não vai te dar eco. Tem certas coisinhas que você ainda pode tentar com esse cliente, ou com essa pessoa, com esse convidado, que não tem a fone de ouvido, mas nada melhor, nada melhor do que você avisar de antemão, tá? Ao seu convidado, até mesmo ali, a live que você vai controlar, gente, é importante você, que é o técnico, você que é, enfim, ali, o produtor, você ali, que é o host da sua live, você que é o youtuber, que vai ter aquele convidado, você, quando faz o convite pra pessoa, avisa, olha, você tem fone de ouvido? Tenta arrumar um fone de ouvido, tá? Que pra live é melhor, tá? Você tem que instruir essa pessoa, né? Quando você faz uma entrevista com alguém, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um professor, ele pode ser o que for, mas muitas das vezes, ele não tem o conhecimento, tá? Técnico, né? Para fazer a live. E a você, pra que a sua live tenha uma qualidade boa, é você que tem que chegar e abordar, você que tem ali que passar a informação, e pedir pra aquela pessoa usar, ah, mas eu nunca usei a fone de ouvido, sim, mas é que a tecnologia que eu estou usando, pra ter uma melhor qualidade, pra sua voz ficar melhor, né? É melhor que você use um fone de ouvido, tá? Então, segue a dica, Eco Cancellation é uma ótima tecnologia, tá? Mas, muitas vezes, né? Principalmente, quando você quer ter a maior qualidade possível no seu áudio, é melhor você não usar. Enfim, gente, obrigado aí, por estar assistindo mais esse vídeo, lembrando aí que toda sexta-feira, né? Acho que eu também agora estou no sábado, enfim, eu fico fazendo live quase todos os dias aí, então, fique ligado, se inscreva aqui no canal, quer mais informação sobre live stream, OBS, Wave Video, VMIX, né? Enfim, a StreamYard, enfim, tecnologia, num todo, é sempre um prazer imenso ter você aqui, junto comigo, juntos e misturados, juntos e conectados. Fui, brigadua, tchau, tchau. Tchau, 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 Abertura